Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Hoje, dia 21 de março, na meditação Falar com Deus, nós vamos analisar o tema Preciso sentir fome e sede do Espírito. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, no verso 12, está escrito assim Amém? Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas como essa promessa não é devidamente apreciada, por isso também não a vemos se cumprindo mais amplamente. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa. Por isso, o resultado é secura, escuridão, decadência e morte espiritual. A falta do Espírito é que deixa o ministério evangélico tão fraco. Pode haver erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido. Mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum será ganho para Cristo. Por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto que esse é o meio pelo qual haveremos de receber poder? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a nos dar o Espírito Santo do que os pais terrestres a dar bons presentes aos filhos. A presença do Espírito com os obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder que nenhuma honra ou glória do mundo conseguiria dar. O Espírito concede a força que sustenta a alma, que se empenha e luta em todas as emergências, em meio ao ódio do mundo e ao reconhecimento dos próprios fracassos e erros. Pois é, nós precisamos sentir fome e sede do Espírito para falar sobre ele, orar pedindo, pregar sobre ele. Se nós não sentirmos sede e fome do Espírito Santo de Deus, nós seremos sempre fracos espiritualmente. A pregação do Evangelho não vai se expandir e almas não vão se converter ou se converterão em muito pequena escala porque a fé é pouca e porque a busca pelo Espírito Santo é quase nula. Poucos conversam sobre o Espírito Santo, pregam sobre o Espírito Santo, pedem o Espírito Santo. A maioria negligencia o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos lembrar do que diz 1 Pedro 1,12. Que o Evangelho que nos foi revelado hoje, nos é revelado pelo Espírito Santo. E que se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não iremos revelar as coisas do céu para os nossos filhos, para os nossos netos e também para as pessoas que hoje vivem na nossa época, mas não conhecem a Deus. Vamos fazer uma oração? Santo e glorioso Deus, que nós possamos sentir sede e fome do Teu Espírito. Que nós venhamos a falar mais sobre o Espírito Santo, buscar mais o Espírito Santo, pregar mais sobre o Espírito Santo. Para que nós possamos ter o poder do Espírito Santo dado por Ti para a pregação do Evangelho, para ganhar almas para o Teu reino, para vencer as tentações do inimigo e também, Senhor, para sermos vigilantes contra as ardis armadilhas de Satanás. Toma, Senhor, direção de toda a nossa vida. Nos conduz às sendas da salvação e nos dá fome e sede do Teu Santo Espírito. Te peço essas bênçãos para nós hoje, com o perdão dos nossos pecados, te pedindo, Senhor, que nos auxilie em tudo, com porção dobrada do Teu Espírito. Em nome de Jesus são meus pedidos e desde já os agradecimentos. Amém.